Vamos lá, vamos fazer em português então, é a nossa língua. Bem, eu estou aqui com o meu aluno Gustavo, ele também já gravou um depoimento em inglês, depois aí da experiência, antes e depois de estudar inglês comigo. E Gustavo, conta um pouco da sua experiência aí, estudando inglês comigo. Como é que você começou e como é que você está agora? Como é que foi essa caminhada aí? Então, eu comecei o curso de inglês com o Paulo, porque eu pretendo aprender futuras línguas e tal, só que o inglês é o primordial, ainda mais na minha profissão. E eu conheci o Paulo através de um amigo, que me indicou, eu procurei o Paulo, liguei para ele, entrei em contato e eu firmei mesmo uma parceria para fazer o curso com ele. E eu gosto muito de estar aqui fazendo o curso, apesar das histórias engraçadas, dos alunos, é muita gente engraçada, muita gente... Apesar das histórias o quê? Conta, como assim, história engraçada no curso? Ah, tem muitas histórias, por exemplo, temos o nosso amigo Marcos, olha aí Marcos, achou que eu não ia falar de você, né? Tem o Diego também, então assim, as pessoas são engraçadas, é cada história aqui, né? O Marcos aí, a gente está esperando até ele escrever o livro, né? Que ele vai falar aí para a gente, vai publicar. Então, são histórias bem engraçadas, né? Além das meninas também, né? Muitas histórias, muita coisa para falar, cada uma é mais engraçada que a outra. E assim, a gente vai praticando isso em inglês, além do inglês a gente fala em português também. Então é um conhecimento bem legal, até mesmo do próprio português. É que o português não é proibido na sala de aula, né? A gente vem aqui para desenvolver o inglês, mas não é proibido falar português também. Isso, verdade. E além do português que a gente fala, né? Assim, a gente fala, mas não fala tanto. O foco aqui é o inglês. Mas também tem outros idiomas que acabam caindo ali no meio, né? Já ouvi a gente conversando aqui um pouco de espanhol, né? A gente já, o Paulo às vezes fala um pouco de alemão. Tudo bem que a gente não entende nada, né? Mas tem alguns alunos que sabem um pouco do alemão e tal. O francês também. Então, torna uma coisa bem dinâmica, né? Ah, legal. E aí, você entrou aqui falando nada de inglês. Aí, eu já registrei o seu depoimento também em inglês. E agora, você acha que já consegue se comunicar em inglês? Já dá para levar uma conversa adiante? Sim, eu acho que já dá para me comunicar. Eu entrei aqui e realmente não sabia nada. Nenhuma palavra, né? Era zero, zero, zero em inglês. E eu acho que, hoje em dia, eu já posso até fazer uma entrevista, né? Participar de um processo seletivo. Era uma coisa que eu precisava bastante. E eu acredito que eu posso participar, assim, de um processo seletivo já falando em inglês. Que bom, Gustavo. Fico muito feliz, muita satisfação de saber o seu depoimento. Bem, então, meu nome é Paulo Nidec. Agora aqui com o Gustavo Grativol. E até a próxima. Tchau.